Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Patiflix de Dying Light 2. Estamos aqui no quarto vídeo, se você quiser assistir a série inteira, o link da playlist tá no topo da descrição, eu conto com o seu like. Se você não quiser perder nada, se inscreve aí no canal para muito mais conteúdo, certo mano? E vamos que vamos, porque a gente já tá aqui na próxima missão, deixa eu ver qual que é a próxima missão que nem eu lembro, essa é a real. Revolução, a Sofit um plano usado para chegar ao túnel que leva ao centro, distrair os pacificadores explodindo o moinho de vento ali. Ah, nossa, lembrei, agora eu tô naquela, mano, pô, eu tô naquela bad, caralho. Os pacificadores andam nos revistando em busca de armas, acharam nossos molotovs e surtaram, massacraram todo mundo por perto. Parece que alguém armou pra cima da gente. Ih. Quem? E cadê as bombas do Albert? Deu pra enviar algumas. Da última vez em que mandaram notícias, estavam perto da Praça das Estrelas. Depois sumiram. Alberto, os explosivos já eram. Vou pra Praça das Estrelas. A última mensagem veio de lá. Bora. Praça das Estrelas. Caralho, os pacificadores vieram aqui com tudo, hein, mano? Que mancada, velho. Na moral? Na moral? Na moral? Ai! Cortei a pernoquita. Pô, tô machucadão, mano. É preciso... Os zumbis de dia são 100% preguiça, né, mano? Os bichos te olham e eles falam... Ah... Eu vou atrasar esse cara a nada. Tá maluco? Será que resta um pouquinho de consciência nossa quando a gente é zumbi? Tipo, a gente fica um pouquinho preso ainda? Ou será que já era? Eu acho que já era, né? Se sobrar um pouquinho de consciência é uma merda, hein, mano? Caralho, né, mano? Eu acho que essa brisa foi meio errada. Eu fiquei meio mal agora. Ih, caralho. O que tá acontecendo ali, hein? Ih, caralho. Pera aí. Ah, bela... Opa, foi. Ah, zumbisada tá queimando pra caralho. Vou marretar esse zumbi cara de bobo. Vambora. Me dá itens. Itens. Hum... Pô, acho que eu vou modificar... Pô, eu não pensei nas minhas armas, hein, mano? Mas eu acho que eu vou pegar esse facão aqui e eu vou modificar ele, mano. Pô, o Faísca é bonzão, mas eu tô pensando em botar esse lançamento... Voltar... Hum... Hum... Inferno? O que eu não posso fazer? Ah, o inferno é novo, velho. Carrega com o tempo, ativa... Ah, aplique efeito de fogo em um grupo de inimigos, pode se propagar... Hum, pô, já gostei pra caralho. Esse aqui é tipo ativo, tá ligado? Então vou fazer um... Vou fazer um facão de fogo. Sou eu faca de fogo e o calor tá de matar. Qual que é essa aqui? Então, aparentemente ele... O mod de explosão que você instalou, o carrega com o tempo. Mas não tem nenhum marcador que me... Ah, ele mostra ali. Tá, na arma. Beleza. Caramba, que puta foi essa? Sou brabo, né, filho? Eles me buscaram o seu transporte? Revistaram todos. Depois de um tempo, acabaram achando as bombas. Alguém avisou os caras. E pegaram tudo? X-9. Saíram correndo de repente? Que? Cadê os explosivos? Ei! Ahn... Tavam no pátio? Vamos. Talvez não roubaram todos. Sorte que os infectados apareceram. Todo mundo correu. E as bombas ficaram pra trás. Por que não roubaram eles? Tavam debaixo do nosso nariz? Que burros, hein? Meu a... Caralha! Calma, peraí. Meu caralho, calma. Ei! Nossa, o teu... O jogo meteu logo dois de gantão pra encher o saco, mano. Beleza! Calma. Vamos lá. Eles são grande, lento e burro. Eu sou bonito, rápido e inteligente. Ei, caralho! Chama a nós. Pera. Eu vi que tem uns... Isso. Isso aqui é o que eu quero. Vamos aqui, ó. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Ai! Cadê meu... Opa! Volta aqui você. Volta! Aí se liga, ó. Ó a estratégia, hein? Não subiu. Calmou. Ai! Ai! Beleza. A gente calculou um pouco errado o timing. Acontece. Calma aí. Calma aí. Ah, aqui, ó. Eu tenho uma caixa aqui, ó. Tá show. Bracelete, latas e camisa de quarterback. O que é o meu objetivo nessa bagaça? Colete explosivo. Vasculhe as caixas. Tá bom. Ó, agora foi o seguinte, ó. Eu quero testar um golpe, ó. Ai! Não deu! Porra, mas eu dei o ataque, velho. Do jeito que o jogo manda e não foi. Seu zumbi. Vamos. Nossa! Nossa! Sai! Explode, explode, botijão. Explode, botijão! Tarde demais. Ai, eita, puta. Um C4 na mão. Cala! Caralho, é uma Firewind, velho. Agora é mais... Eu quase tenho os bichos errados, né? Eu tenho que bloquear pra mandar o bagulho ali. Ok. Acalmou. Errei! Mentira, eu não errei, não. É ele que tancou, hein? Cadê o próximo? Hum... Ai, olha que beleza. Ó, ó. Tá bom. A intenção, às vezes, né? Fala mais alto. Ai, caralho. Ai, caralho. Eita, foda. Uh, e aí, que sorte. Olha aí, que azar. Da hora. Obrigado, hein, seu zumbi. Ah, legal. Porra, tá tudo dando muito certo. Felizmente aí, pessoal. Fila da mãe, velho. Ó, lá vem, ó. Lá vem o corredor, ó. Os corredor aqui, porra. Agora esse maluco aqui... Pior que morrer, eles não querem, né? Ai, caralho. Pegou no maluco, eu não... Ai! Caceti. Ah, mano, você vai ficar aí mesmo, ô, chatão? Aô, chato! Fudeu, vou morrer. Ai! Ah, mas eu tô na... Tô cacocatinho. Cacocatinho. Cara, é duas caixas, né? É, pode vir pra cá. Vem, grandão, vem. Vamos, vem. Vem, você. Junta com o seu amigo aqui, ó. Olha, aqui, ó. Isso, aí que eu quero você. Isso, porque agora esse Nereca aí vai explodir. Eu acho que vai machucar ele. Vamos ver. Machucou, porra! Tá bom. Calmou. Estratégia, chat. Isso aqui chama estratégia, tá? Deixa eu ver. Recarregou a minha magia aqui, ó. Wingardium leve rola! Ah, mano, mas não funciona nele sempre! Agora... Tá lá. Deixa eles virem. Vem. Eu vou atrair eles. Eu vou atrair eles. Vem, bobo. Vem. Vai, namora, bobo. Tome. Ai, caralho, mano. Isso. Vem, bobo. Vem. Eu acho que o último tá ali, ó. Mas vamos atrair os bobos. Vem, bobo. Falou, bobo! Corre, caralho! Falta aquela caixa. Eu sabia que ia estar ali o último. Era mais manjado do que... Qualquer outra coisa. Vou precisar recarregar isso aqui, velho. Oita aí, Luciano, enquanto eles não vêm. Vem, seus... Olha, três bobos, mano. Por falta de um. Vou jogar uma moeda nesse aqui, ó. Toma! Ai, ele pisa também. Eu não sabia. Vem. Aqui, ó. Ó. É, pra vocês agora, ó. Falou, trouxa! Uh! Ah, por favor, velho. Volta logo, meu ovo. Que agora eu tô puto. Agora eu vou matar ele só de sacanagem. Missão tá feita mesmo? Vem. Vai, namora, bobo. Vamos. Pera, 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 pera. Tenho uma ideia, tenho uma ideia, tenho uma ideia. Cadê? Botou logo. Ah, nossa, eu tenho uma ideia muito boa, velho. Pode criar uma, duas. Vai vir mais? Pode vir, vai, ó. Vem. Vai. Tum. Machucou, hein? Não matou, mas... Tá atraindo mais zumbi. Ainda não recarregou o poder. Sai, bicho. Cospe fogo. Cacete! Vai! Tá bom. Essa ideia foi boa, mas não durou muito tempo, não. Vamos ver o que mais eu posso criar aqui pra matar os bichos. Ah, mina, foi interessante. Deixa eu fazer um motolove. Um, dois, três motolove. Caralho, aquele ali já tostou inteiro, velho. O bicho não morre, mano. Caralho, o bicho é ruim, filho. O bicho é ruim. Seu amigo te bateu, vacilão. Caralho, o de trás não pedala nesse da frente, mano. Deixa eu ver o que eles têm de itens, se vale a pena. Pior que vale, hein, mano. Vamos lá, vai. Vai, bobo. Só falta você. Vamos. 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 Nossa, marretada na costela, filho. Chama pra caralho. Agora, sem pressa, eu vou lutear os três. Vou lutear esse monte de zumbi, porque esses zumbis têm troféus. E eu quero otimizar os meus... É troféus ou troféus? Troféus. Degraus? Degrais. Degraus. É troféus. Eu acho que é essa a lógica. É... E os troféus. Eu preciso... Eu preciso pra otimizar meus mods de armas. Troféus. Troféus? Troféus. Degraus? Degraus. Degraus é degraus. Troféu. Eu acho que é troféu. Não é degraus e troféus. Degraus. Troféus. Né, amor? Degraus. Troféus? Troféus. Troféus? Não, não é troféus. O pessoal tá aqui me corrigindo. Troféus? Troféus. Não é troféus. Troféus. Mano, pra mim é troféus. Vocês digitaram no Google? Troféus, troféus. Não, lógico que não. Aqui... O Google acaba com a graça das conversas. O legal das conversas é isso. É uma pessoa não saber e querer provar o ponto dela. E o trocado saiu e não tava lá. Caramba, né, velho? Mas enfim, agora eu tô na dúvida. Vamos lá, continuar nossa missonzita. Ele falou que é leve os explosivos pro Alberto. O que é isso? Pior que, mano... Assim, tá o Alberto e o Vicenzo. Eu gosto do Alberto e do Vicenzo, tá? E eu acho que o Alberto ou o Vicenzo vão acabar falecendo no game, viu, chat? Tô um pouco chateado com isso aí. Espero estar equivocado, hein? Nesta hora de algum personagem aí dos plots começar a morrer, né? Entendi, não. Que susto. 10% aumenta. Pô, pior que ele ia fal... Ih, caralho. Não, peraí. Vamos negociar antes. Ah, eles não estão vendendo nada ainda. Então vamos lá. E aí, Vicenzo? Aí está você. Aí está você. Ué. Eu não posso fazer nada sem... Ah, nitratos. Precisamos de fertilizante pra poder fazer mais explosivos. Os antigos vigilantes noturnos têm tudo. Com certeza eles vão ter as coisas que a gente precisa pra fazer mais bombas. Conheço um cara. Mora em um terraço. Amigo. Inimigo. É, depende. Killian. Sabe quem é? Não. O Killian, amigo do Haku? Ah! O Killian. Vou explicar como... Lembrei, lembrei do Killian. Como... Como... Sei onde fica. Valeu. Como... 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 Ficou maluco? Oh, calma aí, tio. Nem saí. O cara já está me expulsando, velho. Que loucura é essa? Galera, esse jogo é muito agressivo, mano. Qual que é o trabalho dessa pessoa aqui? Ah, ele está construindo o negócio de guardar abóbora. Opa, lado errado. Pra lá. Vambora. Aqui, hein, ó. Nossa, eu sou o rei do parkour, velho. Me respeita. Nosso querido senhor, nós devolvemos o Thomas a você. Que o seu corpo, saturado com a infecção, encontre a paz em seu retorno à natureza. Que sua alma nunca mais sopra outra corrupção. Nosso senhor, sabemos que esta perda é parte do seu... Peraí, estou ouvindo o negócio aqui. Nós, humildemente, aguardamos a chegada do nosso salvador. E agora, agora, rezemos pra que a alma do Thomas encontre o seu caminho até a redenção gloriosa. Moleque. Tá tendo no meio da... Do nada, assim. Tá tendo... A cerimônia aqui pro Thomas, velho. Do nada, do nada. Os caras simplesmente fizeram... Eu pensei... Eu posso falar, posso ser honesto? Eu pensei muito que eu ia ficar assistindo aquele treco ali. E que a qualquer momento o Thomas ia levantar. Eu pensei, eu pensei, guys. Eu pensei real que o Thomas ia levantar dali. Mas tudo bem. O que é isso? Alguma coisa me picou. Beleza, senta aí. Que saco. Ah, o meu pescoço tá me matando. É, provavelmente foi só uma abelha. Tá mais pra vespa. Não sei se é um bebê. Que merda isso? Ouviram isso? Tão vendo que eu tomei... O que foi isso? Deixa eu... Pô, eu tava aqui em tretidão vendo a história do maluco com o pernilongo ali, mané. Na moral, o zumbi estragou tudo, mano. Chatão. Zumbi chatão. Vamos lá, falar com o Kylian. Kylian. É o Aiden. Ah, tem uma entradinha pelo fundo, né? Pode ir pra. Você tá aí? Kylian. É. E aqui não abre. Será que tá... Ah, será que tá pra subir mais na casa dele? Deixa eu ver. Ah, Kylian. O que tá acontecendo? Ah, gasoar. Tá. Tá na hora de gasoar. Hora da gasoeira. Ah, não tá aqui não, mané. Pingo. Pingo. Alberto, peguei seu per... Olha só o arco. É o Vintinzo. Vintinzo? Quase não dá pra te ouvir. Os pacificadores revistaram minha casa. Eu não posso falar. Aquele traidor entregou a cheia. Aiden, meu pai foi pro moinho. Vai encontrar ele lá. Vou encontrar vocês assim que der. Só garanta que o fertilizante chegue ao meu pai. Ok. Vou fazer o possível, mas vem rápido. Caralho! Caralho! Ainda tão atrás de mim. Eu tô encurralado. Aiden, outra patrulha. Você tem que ir sem mim. Vai achar meu pai. Eu vou ficar no rádio o tempo todo. Eu e o seu pai? Você acha que é uma boa ideia? A gente não tem opção, Aiden. Vai logo. Por favor. Porra! Esse plano é absurdamente importante pro meu pai. Não sei se você percebeu, mas meu pai é meio... Excêntrico. E sem moral. Essa é uma chance de mostrar ao Carl, a Sophie e a todo mundo do Bazar que eles estavam enganados sobre o que ele é capaz, sobre o que pode fazer. Ele será o herói do Bazar depois disso. E ele sempre quis fazer uma coisa grandiosa. É exatamente disso que eu tô com medo. Vou falando com você pelo rádio. Alô? Meu amigo, vai dar merda. Mano, vai dar merda. Vocês estão ligados, né? Vincenzo. Tô ouvindo uma tosse. Eu trouxe um fertilizante. Tem certeza que consegue? Claro que consigo. E se não conseguir, posso pedir ao Vincenzo. O moinho tá causando muita interferência. O rádio não funciona. Ah, então eu dou um jeito sozinho. Meuzinho na chupeta. Tem certeza? Ele explicou tudo pra mim. Relaxa! A gente vai... Eu e você vamos... Não tem por que não ficarmos. Bem... É como eu disse... Melzinho na chupeta. Bombas prontas. Sua vez, pegue os explosivos e coloque nos locais marcados pelo Vincenzo. Plantar bombas. O que pode dar errado? Por que quem está se metendo nisso? Não tem chupeta, né? Sim, precisamente. Dá merda, mano. Olha o tamanho da merda, mano. É como eu disse... Melzinho na chupeta. Melzinho na chupetita. Aqui é meu estoque, caralho. Boa prontas. Aqui é uma cama. Agora que eu vi... Caraca! Como assim, velho? Deixa o inibidor do meu lado. Quase deixei passar, mano. Oh, yeah. Então vamos lá. Nossa, já veio logo um triple. Vou aumentar minha saúde, né? Pá. E eu tenho ponto de habilidade de combate. Tá. Car de bloqueio, não. Bloquear projéteis. Isso é legal. Qual que é? Desviar de projéteis. Caralho, que dá pra devolver, mano. Golpe no chão. Voadora. Voadora é legal, hein? Corre em direção ao inimigo. Segure espaço pra pro lado. Pressione aí duas vezes enquanto estiver no ar. Já gostei, hein, mano. Já vou só chegar ali na voadora, filho. Ih, cuzão. Ih, ele cai ainda. É da hora, da hora. A voadora é da hora. Caralho. Ah, beleza. Aqui é a aguinha limpa, hein, mano. Momento de tesão, hein, guys. É a última vez que eu troco de postos com pés. Quero ver se eu tenho alguma faca. Tenho, beleza. O maluco me ofereceu ajuda e eu esfaquei ele, mano. Caralho, a gente deve estar muito no lado errado nessa porra, mano. Caralho. Tem que dar uma dura no balanço do copo. Ele contaria quem matou o Lucas na hora. Porra, hein? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Almoa. Beleza Aproveitando pra dar aquela luteada, né Mas vambora Explode mais um Quase deu merda Ah, é só passar e sair por aqui Tá Calmou Facão de 1,99 Porra Filha da mãe Ah, tá, tá Mas é ali, ó Não é, mano Não é Ah, não Aqui, ó Porra Nossa, claramente Ih, tá começando uma tempestade, hein, mano Ai, caraca Bora Uia, machado raro Ferramentas Antibióticos Peças Isso aqui precisa estourar o fio Beleza Mais uma arma Caralho, a arma não tá faltando, hein, mano Felizmente aí Ai, excessiva Caralho, só arma um maneiro Tá Ah, tá Ah, tá de noite, mano Por isso que tá começando essa música tensa Pera Aqui, lá em cima é um rapel? Mano, eu acho que tem um mega rapel lá em cima, hein Mano, eu acho que tem um mega rapel lá em cima E, pô, isso aqui vai ser irado Ah, inclusive aqui tá pintado de amarelinho Eu posso vir aqui, hein Caralho, que parkour irado, velho Porra, que torre maneira Cacete Ah, tá ali Bora Ah, vamos Vamos de novo, né Como essa é nossa única Mano, eu vou explodir essa torre Essa é a nossa única chance de saber o que tem lá em cima, mano Tá maluco Pô, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, mano? Só pode ser, né Ah, tá, vai Vamos lá, acalmou Ué Não, peraí Que eu pulei no andar errado Eu fiz cagada Calma Vamos lá Eu tenho que subir nisso aqui Ó, porque aqui não dá pra escalar, tá? Deixa eu ver Não dá, mano Ali não dá pra subir Ó, o moinho vai ter que me jogar lá Ah, tá É no andar de cima É no próximo andar de madeira Vamos lá, ó É isso, mano Vambora Ih, caralho Será que eu vou alcançar? Meu amigo Mas quase fui de base de novo Calmou Calmou Sobe Calma Talvez tenha Não é possível, mano Será que eu tô com pressa? Ó, tem duas Ah, tem uma tábua Não, aquela tábua ali vai ser a última Então, pelo jeito Acho que essa aqui é a agora Ah, mas será que eu Nossa, moleque Olha a minha estâmina, velho Meu vigor tá no limite, mano Mas deu certo Calmou Posso subir pra cá Vou pular mais um Tem mais uma Vai ter mais uma etapa Calmou Que da... Mano Mano, na moral Que da hora, velho Que torre irada Tipo, não vai ter nada, né Pô, muito foda Tá maluco Hum, eu já sei onde eu vou ter que ir agora, hein Vai Nossa, mano Ih Subi no ponto mais alto do jogo Certeza Mano, certeza Certeza Esse aqui é o ponto mais alto do jogo Mano, que da hora Cara, você tá maluco Você tá maluco Cara, subimos no pico mais alto do game, velho Que maneiro Mais alto que só se subisse na hélice ali e fosse mais, né Mas agora... Acho que nem dá, mano Bom, e nem tem pra que também, né É porque esse é o rapel aqui mais cabuloso de todos, ó Ele joga a gente lá pra fora do bagulho Pô, mas que ira... Mano Que foda Sério Aqui a gente consegue literalmente enxergar tudo, velho Pô, que maneiro Tá maluco Tá maluco E acho que não tem mais... É, não tem nada... Só aqueles prezes lá no centro são mais altos, ó Mas nem sei se vai dar pra subir lá, então Ah Eu vou morrer Pô, da hora, hein Pô, que ira... Pô Que maneiro Cadê? Ele não tá afundando o negócio aí, não, né Não, não, tá tudo bem aberto Ah, tá Ele tá afundando o negócio lá É, coloca seu carinho Peraí Eu preciso descer, porra Eu vou virar zumbi Ai E agora, chat? Morre Mano Mano, esse jogo é muito louco, né Mano, esse jogo é... Ele é completamente... Mano Ele é completamente maluco Por que que ele me fez... Mano Por que que ele me... Ah Tudo bem Quebrou um gado Os explosivos estão no local É isso Tá, e tá toa Vamos juntos Tá na hora de explodir, hein, mano Não seria melhor você fazer? Vai lá Sei o quanto isso é importante pra você O Vicenzo falou que seria importante Será que o filho dele tá lá? Ah Vixe O detonador não tá funcionando Acho que o moinho deve estar causando uma interferência Parece que não resolveu muita coisa O moinho ainda tá de pé Olha, o rotor continua girando Os cálculos do Vicenzo Devem estar errados Vou consertar Rapidinho O diálogo trava muito aí, né, mano Precisamos conseguir Mano, eu tô um pouco preocupado com o... Com o Vicenzo tá lá na torre, hein, mano O que você tá fazendo? Uma bomba armada Antes de os pacificadores chegarem E te darem uma... 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 Não podemos confiar na detonação via rádio Não com toda essa interferência E agora? Isso com certeza vai explodir o moinho inteiro Porra, velho Onde é pra eu colocar? Onde? Você precisa voltar E? E... Colocá-la 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 no... Tá servindo a geradora pra jogar dentro do rio Na base do moinho Já próximo à base do moinho? Não Isso não vai dar em nada No centro Então termina, velho Meu Deus Bom, depois... Pode deixar, pode deixar Eu vou jogar aqui Eu preciso da mão Caraca, velho Achei Tá, calma O jogo deixou uma brecha aqui pra nós Vai ter que subir de novo Será que eu vou ter que ir lá em cima? Ah, é no rotor É lá no alto Ai Descobrimos o que que dava pra subir lá Na moral Ah, ainda bem que eu sou profissional já no game, hein, mano Já pensou se eu não soubesse? Ainda bem que, cara É isso que o melhor jogador de games faz, entendeu? Ele descobre as coisas antes de precisar fazer elas Jesus amado Caraca, o jogo não colocou o bagulho à toa no final das contas, né Vai cacete, vai cacete, vai cacete Calma, eu tenho que dar uns passinhos pro lado Tenho que chegar até ali em cima Vai Foi Não Quase deixei passar Calmou Eu não lembro pra onde vai agora Eu não lembro pra onde vai Eu não lembro pra onde vai Aqui, escada, 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 escada Caralho, isso tá incrível Sério, amor Essa habilidade é muito boa Preciso surpreender ela Fudeu, chat Eu não lembro pra onde eu vou Não era dentro do bagulho agora Ah, é mais um pulo Tá, calma Ah, tá, 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 tá Já sei, já sei Meu Deus O rapel da morte Ah, é por isso que o rapel não levava pra nada Jogo Troll E eu pegando esse rapel torto Pra nada Meu Deus Meu Deus Filhos da puta O que você fez com ele Nossa, toma Alberto É o que eu chamo É o que eu chamo De explosão Consegui minha Explosão Você Você Pegou os caras Direitinho Nós 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 Pegamos os caras Sem você O moinho ainda estaria lá Quase igual Os fogos de 90 É 90 E Nossa Como eu tô velho E vai ficar cada vez mais velha Para de conversinha Aiden Eu não Eu não estou tão senil Assim Agradeço Pela ajuda Eu sei O que eles acham De mim Claro Sei Obrigado Diga pra todos Que conseguimos Isso Graças Ao Vincenzo Ok Graças a você Alberto Não Graças ao Vincenzo Ok Eles riem dele Riem por minha causa Mas Agora que fizemos isso Eles vão parar de rir Vejam só O pai dele Não é mais um maluco Ou um perdedor Os pacificadores Foram forçados A dar pra trás Fala que foi ele Jura pra mim Tá bom Ok E diz pra ele Diz pra ele Diz pra ele Tá bom Eu digo pra ele Que estou orgulhoso Nunca disse isso pra ele Filho Tenho orgulho de você Eu vou falar isso Eu juro Quem não estiver mandando Emote no chat Chorando Não tem coração Tá Eu queria Dizzer isso aí Só Antes de mais nada Tá Quem não mandar Chorinho Nos comentários Não tem coração Foi um momento muito triste Mas vambora Que agora vai ser mais triste Quando a gente contar pro Vicente Pô, achei bonitinho Achei muito bonitinho assim Tipo, o fato de que Mano, o Vicente Não é muito Eu prometi pro Alberto Que ia falar uma coisa Pro filho dele Você quer encerrar sua missão Ou ficar brincando De telefone sem fio Eu tenho uma má notícia Raco O Alberto morreu Pô Entendi Mas o metrô tá vazio A gente pode nunca mais Ter uma chance dessa Tem certeza? Vou fazer o que prometi Pro Alberto Vou pro centro Não, vou fazer o que eu prometi Eu preciso encontrar o Vincenzo Raco Foi uma promessa Que puta cavaleiro errante Vai logo Lembra da Sarah e da Yana Vai me encontrar na casa dela Quando terminar Se ainda estiver vivo Peguei os inibidores Peraí, eu peguei já Não sei se será que apareceu mais Tá, tá safe Médico militar Puta, pior que tá a noite, hein Mas vamo lá Eu preciso falar pro Vicente, mano A história que eu mais gostei Do bagulho até agora É Sim, eu sei Acabou Pô, pior que era o plot Que eu meio que mais gostava Do jogo Caralho Agora eles tão mandando Essa música triste ainda, velho Na moral Porra, jogo O jogo não tá Dando mole pra nós, hein Foi muito bonitinha a história Tipo, o bagulho do O Vicente fala Não, é muito importante pro meu pai Não, mano Mas Pô, fala que foi ele Tá ligado E ele errou, na real, né Papo é que o Vicente Enzo errou Eita, pior que eu achou Um inibidor por aqui, hein Caralho Que prédio que foi Nesse prédio que eu tô aqui mesmo Mas sabe que esse aqui Eu tinha lembrando de até pego Mas tudo bem Que prédio que foi Me ferrei muito Queria pegar o O fugitivinho ali Que ele me dá uma recompensa Mas, mano O jogo bugou bem na hora De eu dar a bicuda na cara dele Então foi o Carl que traiu os caras Segura, guarde Segura, guarde Fim de papo Tudo limpinho Não deram muito trabalho Porque são uns covardes Eu já tinha falado Mas e os prisioneiros? Chocamos na masmorra? A menos que prefira dar um pega neles antes Olha É o Chubbs Mataram o Chubbs? Parece que sim Mas só ele pelo visto Puta, que exclusão do caralho Temos que falar pra Anderson Que caos, mano Cadê ela? Ela devia ter chegado há séculos Vou procurá-la Alguém deixou a luz ligada? Nossa Queima o rapaz Parece que sim Segura, ó Porque tá segurando a patinha Não tá segurando o pescoço, não Pode ser tranquila Quem tá vivo? Caralho, mano Ou, será que se eu tivesse apoiado os pacificadores Teria dado essa merda também? Nem acredito que o Carl traiu a gente Porra, peregrino No início eu achei que você tivesse deturado a gente Mas o Carl Sem ele, os pacificadores não teriam atacado Nossa Mas ele fugiu logo após a explosão Tem mais no andar de cima Ok, eu vou pra lá Você sai correndo Caralho, mano Que merda Espero que as crianças estejam bem Não vejo elas acertando Se te pegarem roubando Cortam a sua mão Não existe horto sem vez Física Peregrino, você enganou a gente Oi Aiden Não tenha medo Já tá seguro Obrigada Oi, Sophie Cadê o Vincenzo? Aiden, cuidado Que isso Olha aí Esse cara não vale nem uma chuva dourada Levanta, Aiden Caralho Quem diria Ih, olha quem é Ih, olha quem é Você é mais burro do que eu pensava Desce aqui pra brigar E para de usar os amiguinhos do bazar pra se defender Aiden, não Caralho, tem uma katana, velho Ah, eu não quero matar Agora te peguei Ai, olha o ataque pesado Ok Ai, olha o ataque pesado Você vai morrer Ah, eu queria aquela katana, velho Aiden E eu juro E eu juro que vamos derrotar o Heitor Como é que isso que eu põe essa galera, mano Que erro, mano A gente seguiu o plano do Vincenzo Mas O Alberto precisou ir no lugar do filho Ele sacrificou a própria vida Pra explodir o moinho Caralho Ah, o Alberto Ah, o Alberto Então Cadê o Vincenzo? Lá fora Vai dar uma olhada Ai, chat Pior que não dá Os pacificadores eram um bando de cuzão também Os caras iam torturar o... Tá ligado? Vincenzo A gente conseguiu, Aiden Meu pai Realmente conseguiu Seu pai queria que eu te dissesse Que sempre Teve orgulho de você Muito orgulho Quê? Por que você tá falando isso pra mim E não ele? Ele morreu, Vincenzo Morreu pelo bazar A morte dele foi sofrida? Não Ele tava sorrindo muito Por causa de você E porque conseguiu concluir o seu plano Obrigado por ter ficado ao lado dele, Aiden Seu pai era foda, Vincenzo É O Alberto era bom Muito habilidoso Pra um perdedor, né? Pra um fracassado É o que você costumava dizer Com mais gente como o Alberto Os pacificadores já teriam sumido há séculos Você Vai falar com o Vincenzo Já Você mandou bem pra cacete, Aiden Sou brabo, né, irmão? Os pacificadores e vamos te ajudar a chegar no centro Agora você é um dos nossos Faz parte da família do bazar Valeu, Barney Boa sorte Boa sorte, peregrino Caralho, vou ter que ir à noite mesmo Eu tô indo Vamos lá Que isso? E esse TP aí, mané? Caralho, que fita, né, mano? Foi pesado Foi pesado Consegue planar? Ainda não, mano Ainda não liberei o planador, não Vamos ver Talvez agora na próxima região Eu já libere já Sou muito parkourzeiro, né, mano? Na moral Parkour Na moral Na moral Morri É ser, mano Sempre que eu falo que eu tô mandando bem no parkour Eu morro, mano É um negócio inacreditável, man Mano, é batata, mano Eu falo que eu tô mandando bem no parkour Eu morro, mano Eu não sei o que acontece, mano Onde é que a gente tá? Puta merda Fica calmo Vou ver Já vejo Vou te ajudar Eu te ajudo Me mostra Relaxa Você vai ficar bem O que é? A ferida do Lázaro? Você matou Lucas Se não fosse aquele choco inglês Teria levado alguns segundos Pra dar conta do recado Embora ele fosse melhor de beiga O que você tá dizendo? Não dá nem pra negar com uma ferida dessas E você arrancou a tatu dele E botou no barn? O Waltz Foi quem mandou matar Tá trabalhando com o Waltz e não falou pra mim? Isso é um monte de merda Você não entende, garoto O Waltz teria me matado Igual ao dealer E todo mundo que brinca com ele Eu tenho que escapar daqui, entendeu? Não dava pra ter Te falado Por quê? Você sabe que foi ele Que me torturou no passado Ah, eu não te falei Pra te proteger E se você descobrir Alguma coisa sobre sua irmã O Waltz vai te matar Cadê ele? Caralho, mano Cadê o Waltz? Era pra encontrar ele Debaixo da fábrica de carros No túnel do EGS Eita, eu tô fodido e mal pago Entendeu? Eles vão me matar Vai me deixar Vai me deixar agora? Cara, eu não posso Caralho, ele me traiu, velho Mas, ô, a gente só dá Só dá a viu por causa do Reicon, mano Porra, mano Eu não posso deixar ele morrer, velho Não posso, mano Não posso E outra Agora, beleza, mano Agora ele não tem Mano, ele não tem mais como mentir pra mim Por que você não me deixou morrer? Vou achar esse franco-atirador antes Caralho, mano Não, não tô Um frango-atirador Porra, ele que me deu o binóculo, mano Eu sei que eu fiz merda Vamos deixar por isso mesmo Esses pirotes são rápidos e vão longe Melhor se esconder atrás de alguma coisa Fala alguma coisa menos óbvia, Hakon Ai Tá, vi Ai Gente, não tô vendo não Tá, beleza Calma 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 Com cuidado com todos os resíduos químicos, não sou cego Caralho, ai caralho, meu Deus, sim, meu Deus Dá isso ai, calma Ai, nem fudendo, mano Porra, Hakon, eu to dando sopa Corre, moleque, corre Achei para Eden Ele ta nos telhados, anda Que isso? Meu Deus, bugou muito Ai Caralho Caralho Caralho, o frango atirador é foda, mano Vou falar para vocês que está difícil aqui Mas tudo bem, vambora, vai Caralho 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 Hum, armadilha 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 Quem te enviou Papai Noel Para de se meter no que não é da sua conta Caralho Você precisa fazer amizades melhores Por que está caçando o Hakon? Tem algo a ver com matar o Lucas? Diga ao Hakon que não acaba por aqui Caralho 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 A mina tem todos os equipamentos que eu vou ter no futuro A besta e o paraquedas Eu vou ter tudo isso aí, em breve Por enquanto não tem, mas terei Em breve, mas não tem É, ainda estou na ativa Hakon Ela escapou Mas você está seguro Por enquanto Ela? Era uma mulher? Caralho Sim, e acho que ela não gosta de você Pareceu ser algo pessoal Ah, é? Pessoal? Isso não diz muita coisa Mas já sei quem é Cuidado com ela, Aiden Ela é uma das pessoas mais perigosas que você vai conhecer Entendido Agora eu vou para o Central Loop Cuidado com o Altis, Aiden Apareceram renegados no centro inteiro E ele está trabalhando com os caras Ele está procurando essa sua chave Eu cansei de ouvir os seus conselhos Sophie Vou precisar da sua ajuda para chegar no centro O cara que ia me ajudar a chegar lá Ele... A coisa ficou meio complicada Os homens do Eitor ainda estão lutando Fizeram uma barricada dentro do túnel Eu não consigo te ajudar E o nosso acordo? Relaxa, olha só Tem outro jeito de passar Um túnel velho embaixo das colinas Perto do Hotel Tango Costumava ser usado por contrabandistas Os pacificadores nem sabiam dele Já está fechado há anos Mas se conseguir ligar os geradores Talvez dê para ir até o centro Tá, e você só me fala isso agora Foi mal, Aiden Eu quero te ajudar Mas acima de tudo eu quero ajudar o bazar Boa sorte, peregrino Caraca Vamos lá, mano Como é que eu guardo isso aqui? Não, eu quero abrir minha tela Beleza Corrida na parede Eu acho que o próximo... É ponto de parkour mesmo, né? Eu acho que o próximo que eu vou liberar Pô, escalada rápida é muito bom Sala de extremidade é muito bom Aterrissagem segura é muito bom Pulo de aterrissagem Caralho, meu louco vira um coelho, mano Não, isso aqui é foda-se Ganhar um curto por sua velocidade Aparentemente certas ações de parkour Cara, essas aqui são boas para aumentar a velocidade Mas eu acho que eu vou pegar... Eu já peguei o pulo duplo, né? Pulo distante e pulo duplo Beleza, aí eu acho que eu vou pegar agora Corrida na parede Porque aí eu posso subir em lugares mais altos E aí por último eu libero o combo de parede, tá ligado? Acho que esse é o caminho mesmo Corrida de parede é um bom para eu pegar, chat Vamos lá E partiu É bom que o parkour, pelo menos, eu vou upar muito rápido, né? Essa é uma parte muito boa, mano Vamos lá Porque eu acho que agora, na real, essa missão aqui já vai ter Eu estou empolgado para ela Porque eu acho que já vai ser a... A gente já vai para o centro, hein, mano? Pô, detalhe, talvez a gente vá para o centro, mano Caralho, que caminho merda, hein? Só que é o seguinte, ó Tipo, eu estou indo para o centro, tá ligado? Tenho quase certeza Porque a missão é nesse canto Mas essa área aqui ainda está sem ninguém Eu preciso descobrir o que é Será que é o hospital? O hospital será que é o monumento que eu preciso liberar? Não sei também Porque, mano, a princípio é engraçado, né, mano? Tipo, a gente tem muita coisa para fazer Mas o que afeta mesmo na cidade, no ambiente e tal São as missões da história principal, né? É a main questline que realmente afeta alguma coisa assim no game Bora Trancado Tenho que achar um outro jeito Vai parar dentro do... Tá Temos que... Tenho que achar outro jeito Sabe o negócio assim? Eu acho que tem que ser assim mesmo, sabe? Tipo, os jogos tem que ter... É... Mano, pistinha visual, tá ligado? Não precisa, tipo, te dar a resposta Mas a pistinha visual, tudo bem Mas eu acho engraçado que todo lugar que a gente tem que escalar tem um pano amarelo, né? Meio ocupado Pra avisar, detectamos movimentação dos pacificadores Estão procurando você Se cuida E boa sorte Pera, os pacificadores estão atrás de nós, mano Caralho Caralho, pensei que não ia dar Mas deu Fechou O túnel do EGS Talvez seja o lugar que o Hakon falou Mas nem sinal do Waltz Bora atravessar esse túnel aqui, mano Ver se ver o que que tem do outro lado nessa parada aqui Ih, carai Pior que aqui vai... Bom, acho que o esquema vai ser eu dar uma corridinha, né? Deixa eu ligar a lanterna Porque eu já vi que vai ser escuridão Eu posso subir aqui? Iiiiihihi Ah, mas é uma bosta, hein? Fio desencapado Pera aí, então eu não posso... Ai Calma Moleque, já chama no botãozito Ah, droga Talvez tenha algum tipo de gerador por aqui Ah, eu pensando que a eletricidade ia me foder Mas a eletricidade vai me ajudar, né? Como foi? Manual mode, tá Preciso ir em cada uma das etapas do gerador aqui então Vamos lá Couro Vou dar ali um couro Olha, roxinha A roxinha é nice, hein? Tá lá Quebrei uma gazuza Salve, Patifam Te acompanho há quase oito anos no YouTube Mais um primeiro subzinho Parabéns pelo trabalho impecável que você faz Trazendo essas gametuais super fodas Ô Leaf, muito obrigado pelos dois meses e pelo apoio, viu? É muito nóis Eu que se agradeço aí pelo carinho e por acompanhar por tanto tempo Tamo junto Dois meizinhos, show! O pintinho tá armado Beleza? Ligamos os geradores, partiu E aí? Ah, e o Eitor Que o Waltz tá aqui Alto lá Garotos, vasculhem o túnel Mas por que o Waltz faria com que matassem o Lucas? Pra enfraquecer os pacificadores, criar atrito entre vocês, espalhar o caos Não sei os planos dele Meu odeio politicário O Eitor vai me dar uma segunda chance, é isso, né? O que mais nós podemos dizer? Eitor, Eitor, estou atacando o quartel, o bazar, a estação de metrô Ih, caraca Que porra é essa? Vai, pega aquela porta Pronto, consegui Silêncio Eu te avisei, Eitor Ih, caralho Tá sem eletricidade, precisa achar a caixa de energia O que tá pegando aqui? Quem desligou? Quem você acha? Vai dar uma despertinho? O que eu tô dizendo, Eitor Vamos pegar ele Não vai conseguir escapar Ok, procura a caixa de energia Deve ter uma sala de equipamentos por perto Eitor, vai ver a outra entrada, vocês dois, vasculhem aquele túnel É um labirinto Mas se o Waltz estiver escondido aqui, deve ter deixado rastros como um verme Agora eu virei o Aiden Agora eu virei o Aiden Caralho Caralho Ai, que nojo Ai, que nojo Ai, que nojo Nossa, ele é por baixo da água, hein Alguém esteve aqui A corrente foi forçada Será que eu vou ver o Waltz, mano? Se o Waltz vier, eu mato ele Hum... Pegadas, hein Não foi nada fácil, mesmo pra mim Quem mais teria passado por aqui? Saco O Racco Será? Não, mas ele está machucado Será? Aqui Ei, tem alguém aí? É ele! Pega ele! Muita calma É ele! É ele! Há um pouco É ele! Toda a tua boca Uma da minha caixa Um pouco antes de arrancar a sua cabeça Você acha mesmo que é isso que vai acontecer, Tenente? A morte do Lucas foi só o começo Você adite que mandou matar ele? Pra cima dele Por que se importa com a morte dele? Não tá gostando do seu novo papel? Um novo status, desafios, possibilidades Não mereço um agradecimento por ter possibilitado isso Falou bonito, mas chega de besteira Pode chamar, Heber Que bom que finalmente se uniu a nós Mas devolve o que roubou de mim Devolve a chave, moleque Ou todo mundo morre Porra! Heber! Vocês vão pagar pelo que fizeram Minha chave Caralho, velho Puta, pior que aquela chave é mó boa, mano Eu tô com dó só porque eu perdi um recurso do game Ih, caralho, eu tô no grau Caralho, eu entrei em frenesi, velho Mas o que... Minha cabeça latejando O que tá acontecendo comigo? O que aconteceu aqui? Cadê você? Tô na fábrica de carro A chave O Waltz tá com a chave do EGS É isso aí, Waltz Tô indo atrás de você Caralho, moleque Será que eu vou virar o... Mano, será que eu... Pô, eu queria ter controle dessa parada aí, mano Se eu puder, tipo, escolher as horas que eu vou... Ah, legal o jogo Sério Caralho, o jogo deixou um buraco Caralho, pior, me fez voltar tudo, mano Tem que ser por aqui porque não tem um produto químico lá que me fode Ai, ai Frão, frão Foi esse buraco, é o fula da mãe Caralho Nossa, moleque Respeita meu salto, mano Que isso Caralho, pra você que eu ia descer de rapel Eu tô indo no bracinho Hum, e agora? Lá embaixo, será? É por baixo, parece, hein, mano Eita, caralho Hum... Calma aí... Podia matar todos eles? Podia, mas eu quero muito... Mandar um furtivo invejável aqui Vão se fuderem, todos vocês, vai Vai então Toma essa bicuda na cara, velho Toma essa bicuda na cara, velho Nossa, moleque Ah, nem fudendo que eles vão ficar ali arremessando coisa e não vão deixar eu pegar meu baú aqui Deixa eu ver Boa Boa A hora da verdade Persiga o Waltz na fábrica automotiva Ih, já vi um negócio aqui que eu gostei, hein Cola aí, seus bobos Cola Pula, vem o bobo, vem 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 Vem, fudido Vem Tá lá Parece que é isso, mano Daqui eu acho que eu consigo fazer salto, hein Deixa eu tentar Vou segurar Aqui foi, beleza Nossa Vai, ele foi por ali, mano Não tá Fiz o maluco logo voar, filhão Vambora Cadê o puto do Waltz? Cadê o puto do Waltz? Tá lá Ótimo Antes de te matar, você vai ter uma chance De testemunhar algo espetacular Tudo o que vai, volta Voltamos ao nosso ponto de partida Agora Testemunhará algo que entrará pra história História? A gente tinha cinco anos Você torturava crianças A gente era criança Fez parte de uma coisa grandiosa E você deve a mim Por ainda estar vivo Por ser mais forte que os outros Especial Por ser mais forte do que eu jamais imaginei Porém, não tanto quanto eu Suas últimas palavras O que você fez com a minha irmã? Irmã? O que você fez com a minha? E... Aiden Você tá vivo Ué Caralho, mano Como assim, velho? Mano, eu tô muito tenso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, eu tô muito tenso, velho Mãe Fui Ai Fui Assim Fui A Ah! 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 Meu Deus! Meu Deus! Caralho, velho Qual a chance de ser a minha? Ela é uma das crianças, talvez Deve ser a minha A Mia? Chegou a conhecer ela? Mia? Não Quem é a Mia? Ela é mínima A gente tava numa instalação do EGS Juntos, eu preciso encontrá-la Se ela estiver viva, deve estar Se prostituindo por água em algum lugar Da cidade. Não que a culpa Seja dela. Do que tá falando? Nossa, o nosso mundo É desse jeito Fica a dica Preciso encontrá-la Beleza, vou mudar o fora daqui Não sei direito se deu pra despistar aquele maluco Ei, espera! Que inferno, ela é rápida Tem, tem, mas eu vou só cagar Porque eu tô em choque Lá estaremos em segurança Terra para Aiden Cara, sua cabeça tava no mundo da lua Você tem pesadelo Sobre o que ele fez com a gente? O tempo todo É por isso que eu quero matar aquele arrombado O Altz é o terceiro Da minha lista Você tem uma lista E as outras crianças que foram testadas O Altz fez experiências com você Por quanto tempo? Você tem uma lista? Sério? A cidade tá cheia de lixo E eu sou a faxineira Comprometida em criar A capital da... Ah, e os Altz ainda tão cortando Era pra ter arrumado No Pet Day One O carneceiro O racon E... Quer saber? Ela é longa demais Tem os peixinhos Que merecem uma bala No meio da cara também E que autoridade Te permite fazer isso? Você tá me zoando? O tribunal mais alto Da nação A própria autoridade Vossa Excelência E você? O que tava fazendo Com aquele maldito do Hakon? Eu duvido que você vá acreditar Mas ele salvou a minha vida Quando eu vim pra cidade Eu tava infectado Sem biomarcador A galera do bazar Queria me enforcar Claro Eu mesma faria isso Ele me tirou de lá Conseguiu um biomarcador pra mim Eu não acredito que me sacaneou Ele sacaneia todo mundo Sério mesmo? Eu também já confiei nele Sério? Me conta como foi Quem sabe um dia Mas a minha história Parece a sua Ele me enganou E uma galera morreu Melhor esquecer o cara Ou fazer como eu Quando avistar ele Da próxima vez Esteja com o arco E uma aljava Cheinha de flechas Ok Chega de conversa Vamos Mandou Gostei Tá na hora de ir Pior que eu não bebi água Tô morrendo cedo Deia ter projetado Isso aqui é o que aconteceu Isso aqui é o que aconteceu A menina simplesmente largou o nóis desmaiado? É isso mesmo? Calma que eu tenho a chave DGS, porra. Aqui é uma instalação do EGS, não é? Conhece o Dilan? Conhecer seria um exagero. Ele veio falar comigo porque queria escapar da cidade e do Waltz. Ele estava com medo, deve ter acontecido algo ou ele descobriu algo. O que ele descobriu? Eu não sei, ele sabia que eu estava em contato com o Frank, mas aí o Dilan sumiu, parou de entrar em contato. Sim, mas ele morreu. Ele me deu isso antes de morrer. O Waltz matou ele. Porra! Quer dizer que ele conseguiu pegar ele. Aliás, o Dilan falou pra achar uma pessoa chamada Lawan, sabe quem é? A gente se conhecer pode ter sido o destino. O universo uniu a gente pra alguém. Ih, a frango-atiradora é a Lawan. O quê? Eu sou a Lawan. O Dilan queria que eu falasse com o Frank. Ele disse que o comandante dos pacificadores, o Lucas, achou algo. Algo que o Waltz estava procurando há um tempão. Ele queria escapar da cidade pro Waltz não conseguir pegar. A chave do EGS? Eu já tô com ele. Ai, provavelmente o Lucas morreu por causa desse treco. O Dilan também. Cuidado. Ou será o próximo. É valioso. Pro Waltz, deve ser bem valioso. É melhor você não perder isso. Cuidado. O que tá pegando? Impossível. O Waltz deve ter ligado os geradores. Waltz? Mas por quê? Não faço ideia. A cabeça do monte também incógnita. Rápido. Senhoras e senhores, o trem está atrasado. Nossa equipe pede desculpas por inconveniente. Cuidado na plataforma. Agradecemos a atenção. O prazer foi todo meu. Porra, me tira desse trem. Pelo amor de Deus, velho. O caminho pro Central Loop está liberado. Quero ir pra cidade, mano. Eu não gosto de ficar em túnel assim não, mané. Ponto de combate. Ahn... Pisão na cabeça. Pisa na cabeça do inimigo e está no chão. Foca o inimigo e pressione F para executar. Pule e esmagador. Pule logo depois de esmargar, dando a oportunidade de continuar com mais um ataque. Esmarca a cabeça do inimigo enquanto caia em cima deles. Pressione F quando estiver olhando para o inimigo de cima. Ah, mas aí já era meu chute, né? Se eu fizer isso. Tipo, beleza. Eu tenho a finalização aérea, mas já era meu chute que bosta, né? Foda-se. Mas bom. Caguei pro chute. Ah, ganhei um arquinho. Oh, beleza. Posso dar um grauzinho ao inibidor. Já vou mandar parkour. Parkour! Vambora, filha. Ai, porra. Merda. Olha, tem luz aqui também. Olha, tá. Tô aceso. Porra, é inacreditável. Sobe até o telhado. Vamos olhar lá de cima. Te vejo no topo. Anda, Aiden, rápido. A gente tem que ver isso do telhado. Anda, Aiden, rápido. Mano, a gente tá num elevador a milhão e a mina tá acelerando a nós. A gente literalmente levou 6 segundos pra chegar e a mina tá acelerando a nós. Cara, que foda. Merda. Eu errei. Não dá pra ver nada. Porra, mas é irado, hein? Eu não sei o que mais ela queria ver não, mas é irado. Porra, fomos enganados. Bom... Pelo menos é tranquilo. É, por isso que eu venho aqui quando eu tô puta da vida. Então sempre pode acreditar. Olha, Aiden, elas voltaram. Ai, que da hora, velho. Elas tão voltando, porra. Tá vendo isso? Tá vendo isso? É lindo. Ai, eu não acredito. Não, eu não consigo acreditar. Lá lá, tá vendo? Tô vendo, Daniel. É um ponto de vigia. É um show e tanto. Como aconteceu? Escuridão por 15 anos e de repente... Eu não sei. Não sei. Mas precisamos descobrir. Então chega na cantina e bora pra piar. Sinto sua falta que nem da neve do ano passado. Enquanto viramos cervejas e zoamos os garçons? Você me conhece. Tem alguma coisa errada. Ah, não. Não, não, não. Êêêêê. Caralho, o tamanho desse pico. E arco? Arco não é paraglide Um parapente Se receber um parapente, ele permite percorrer grandes distâncias no ar e aterrissar em segurança Segure Z para abrir o parapente quando estiver no ar Pressione S para estabilizar a queda Drena seu vigor, quando ele chegar a zero você vai perder o controle de voo Beleza, então ok Para onde agora? Para um novato É mais fácil do que parece Ainda não acredito que isso está acontecendo Acho que o Otis deu um jeito de ligar a energia Mas por que ele faria isso? Ele nunca ajudou ninguém Por que ele devolveria a energia para as pessoas? Tem certeza que foi ele? Ele usou a chave do EGS na fábrica de carros, acho que foi aí que tudo acendeu Faz sentido Anos atrás o exército tomou a fábrica para proteger as células de energia nas colinas Mas não fazia ideia de que ainda podiam funcionar e alimentar a metade da cidade Fica de olho nessa chave, Aiden Vai saber o que mais dá para fazer com ela É melhor andarmos logo com a subestação Usando saídas de ar Você pode usar para obter um reforço adicional Beleza É possível decolar diretamente saída de ar com o parapente Fique de pé e segure-se aí para decolar Maneiro Vamos lá, hein Ah, e ele recupera meu vigor também É impressão minha Ah, recupera meu vigor também Que foda Vai, minha filha Mas você tem que controlar o vento Ou ele vai te controlar Mano, o tamanho desse mapa Mano, é muito grande É muito grande É um menino crescido É um menino crescido Acho que temos que garantir Que os fusíveis e cabos estejam funcionando Um lugar para chamar de lá Ative a subestação de energia Vambora, vai Beleza Ah, já dá para emendar o parkour Cara, isso é muito legal Sério Porra, dá uma melhorada boa na circulação, hein Eram os brinquedos favoritos Dos vigilantes doutores Você é uma vigilante? Eu? Vigilante Bem que eu queria Eles eram algo de verdade, Aiden Heróis de verdade A única coisa que eu tinha em comum com eles Era o abuso de substâncias químicas Mas Talvez Um dia Vambora Me apaixonei Foi assim tão de repente Agloth Agloth Estamos tentando descobrir como subir lá Por que não conta tudo de uma vez para ele, hein? Até os últimos detalhes O que tem de secreto nisso? Hã? Precisamos fazer essa merda funcionar Só isso Meu colega está simplificando as coisas Mas de modo geral está correto Há indícios claros de que a eletricidade retornou Essa aqui parece ser uma subestação Esta e outras são capazes de transmitir a eletricidade por toda a cidade Temos ordens para que este prédio funcione mais uma vez Traduzindo Ligar ele de novo Infelizmente, sem equipamento de escalada O acesso fica severamente limitado Eu consigo subir ali Estou acostumado A fazer favor e trair vocês depois Iiii Iiii Com a eletricidade Muito obrigado Tenho uma ideia Se liga, hein? Ó Comecei no bicudão O foal do bicudão é que ele me desarma, né? Mas aí eu vou subir aqui, ó Como é que é o ataque da cabeça mesmo? Peraí, deixa eu ver Como é que é o pisão na cabeça? Ah, eu não Não, aqui, ó Pressione F quando estiver olhando para um inimigo de cima Não dá, não Nossa, que inferno que eu estou fazendo com esses caras aqui com a minha arma, mano Olha isso que eu fiz, mano Olha o que eu fiz, velho Deixa eu ver se agora eu consigo pegar os caras aqui Agora que eles estão distraídos Não Caralho, essa arma está um bicho, velho Qual que é essa aqui? Essa aqui, ó Faísque e veneno É faísque e veneno? Mano, a faísque e veneno vira choque Ou será que é a labareda e inferno? Não, é a faísque e veneno mesmo Eita, mano Faísque e veneno vira fogo Caralho Caralho, muito forte Bang, bang Você virou o queijo de juízo? Você está morto? Estou só de passagem? Só de passagem Sim Você cortou os membros dele com um facão, Nitaf Tecnicamente, essa é uma arma branca Enquanto balas são usadas em... Que bom que você está bem também Seu amigo não teve tanta sorte É, nos últimos tempos eles têm sido despachados com um treinamento bem curto Ou sem treinamento Recrutas Soldados descartáveis para o comando central Já chega, Nitaf Cuidado com o que fala Tá, tá certo E aí, amigão? Ainda quer escalar até lá em cima? Não é de graça, é claro Recompensamos os especialistas com justiça Só se for agora Relaxa, caralho Confia em mim Ajuda lá em cima Fala com a gente no rádio O Aglott leva a jeito com eletrônicos Aglott No entanto, daqui Eu não consigo avaliar a extensão do dano causado ao aparelho O Aglott manja bem Aglott Eu não consigo, guys Eu não consigo Então, só que ó Como é que eu vou chegar ali já naquela primeira altura Já tá trollíssima Apesar que eu acho que dá pra escalar aqui, né Deve ser assim, ó Imagina os caras olhando isso aqui, ali de baixo Ih, caralho Ih, agora vai Ih, não foi Ih, caiu Ih Não, acho que Ih, ele errou ali, ó Você viu o pé, escapou Ai, tá fácil Tava mais fácil do que eu pensei, hein, guys Nunca pensei Eu tô dentro Como está? Alguém tava com pressa Quando desligou a estação Presumo que o circuito central tenha sofrido um curto Opa Encontre um cabo e conecte a fonte de energia ao transmissor Isso deve restaurar o circuito A central elétrica é uma das duas instalações presentes na cidade Após concluir, você será capaz de atribuir a uma das facções e mudar o alinhamento da cidade Pra ativar, você deve consertar as conexões estragadas de geradores Primeiro encontre um gerador que está funcionando, luz verde E conecte a um estragado, luz vermelha Uma estação elétrica operacional alimenta vários objetos na zona Como caixas de passagem elétrica ou luzes comerciais Bom Eu não ajudei o carinha daquela maneira Que a gente tava trancado por dentro Mas tem uma porta ali que tá aberta Eu tô vendo, porra Nem fudendo, mano Como que eu abro aquilo ali, velho? Puta vida Puta vida Cigarrilho Eletronics Tênis Pesos Nunca pensei que pudesse gostar Te ama garota Ué, e aí? Tá, os dois... Ah, tá aqui, ó Eu tô no topo da subestação, tentando conectar a energia ao transmissor Não foi fácil aqui no fim das contas Tem certeza que vai conseguir? Encontrei um bando de pacificadores que não conseguiram chegar na subestação Por isso que você ainda não tinha me chamado? Você devia conhecer eles Não sei dizer de qual eu gosto mais Caralho Caralho Eu não ia saber o que fazer se não fossem por eles Além disso, eles estão lá embaixo e eu tô aqui em cima Beleza A Lawan falou pra eu dar pra galera Pô Eu já terminei por aqui Você tá perdendo tempo aí Sempre competindo, né? É, tá meio que faltando um ainda Olha lá, a Lawan falou pra eu dar pro povo livre O bagulho aí do negócio O Berago Neves do bagulho louco Já? É, e os pacificadores eu nem liguei pra esses caras aí não, hein? Eles são meio bunda, esses malucão aí Acho que eu vou mandar pro povo livre mesmo Caguei Hum, tá trocado, hein, mano Pode ir pá O 2 é aquele ali E o 3, mano Aquele é o 2 é em cima Ué Tem que obedecer o numerozinho em cima Peraí, acho que eu vou ter que soltar o cabo Nossa, que rolê Peraí, manos Ó, o 1 eu liguei ali Certinho O 1 tá no 1 O 2 é aqui em cima E aqui em cima Então eu vou pegar ele aqui 2 Beleza Entendi, entendi, entendi Tem que fazer o caminho do jogo ali Senão o cabo não vai rolar Beleza Tem um subsolo ali, será? Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Já conectei. E agora? Ative a unidade de controle. Está na sala de controle. Já estou indo. Sua ajuda é uma contribuição importante para deixar a cidade segura. Eu só queria dizer isso para que se sinta valorizado e que entenda o quão importante isso é. Ok. Deixa eu só entender como está o mapa da cidade. Tem uma região de cada um, tem uma dos pacificadores e tem uma da galera dos sobreviventes. Mas eles vão ficar putos se eu não der essa estação para eles, tá ligado? Mas caguei, eu acho. Caguei, mano. Já não apoiei os caras lá. Não vai ser agora que eu vou apoiar, né, mano? Esse é o papo. Caguei um quilão. Foda-se. 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 Né? É isso. Mano, eu quero ganhar saltos ou eu quero ganhar carros incendiados? Caguei, velho. Caguei. Eu vou acabar com os pacificadores no meu jogo. Foda-se. Sobreviventes, velho. Eu quero recursos. Eu quero cuidados. Você conseguiu. Quem imaginar. Não finge que está surpresa. É, só estou pegando no seu pé. Me encontra na cantina. Isso pode ser o início de algo lindo. E aí, a galera já fez um jardinzinho já. Já estão fazendo umas plantaçãozinhas. E agora eu tenho mais um monte de lugar para marcar, velho. Vamos marcar tudo esses lugares aqui, né? É importante. Meus queridos, a gente vai acabando aqui este quarto episódio do nosso Patflix de Dying Light 2. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal para muito mais conteúdo. E o link no topo da descrição é o link da playlist para você assistir os episódios que já foram e também os próximos novos episódios aí. Não esquece de maratonar, mandar uma fotinha no Instagram assistindo que vai ser bem legal, fechou? É isso, tamo junto. Um beijo, é nóis e tchau.